Olá pessoal, eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Antes da gente começar o nosso podcast, eu quero pedir para que você dê o seu like nesse vídeo, para que compartilhe ele com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante dentro da maternidade e não só da maternidade, de um modo geral, na nossa vida, nas relações que a gente tem com as outras pessoas, que é sobre dependência emocional, sobre relacionamentos tóxicos, quando que a gente sabe se a gente está dependente da outra pessoa. E para isso eu chamei aqui uma velha conhecida minha, que é a Dona Ana, só que quando eu conhecia a Dona Ana, não era a Dona Ana, era a Paula, né? Era a Paula, né Kelly? Na época, inclusive, que eu era dependente emocional, né? Então, e aí, Paula, Ana? Como você quiser. Vou me confundir aí. Ah, não tem problema. Mas conta para a gente como é que virou... Primeiro, né? Agradecer, Paula, a Ana. Imagina que eu sou isso. Agradecer a Ana por estar aqui. E aí, explica para a gente como que se tornou, então, em vez de Paula, Dona Ana, das redes sociais. Até, gente, só uma coisinha, né? Vou deixar aqui já na descrição, aqui embaixo, vai estar todas as redes sociais da Ana, vai estar aqui também as hashtags dela para vocês seguirem ela em todas as redes sociais, tá? Seguinte, a Dona Ana, né? Quando você me conheceu, eu era conhecida como Paula, né? Intimamente. Dona Ana surgiu quando eu comecei a fazer conteúdo na internet. E como eu fazia... A gente se conheceu no teatro, né? Que eu acho que é importante falar isso. E no teatro, ele me deu algo muito legal, que foi usar essa referência ao personagem. Então, quando eu comecei a lançar os vídeos, né? Que no TikTok é a plataforma que eu sou mais conhecida. Os vídeos tinham um personagem, que era o Jair. Ele que fazia os questionamentos para a psicóloga. Então, ele dizia bem assim... Doutora, a senhora não sabe? Como que eu faço para saber se estou em um relacionamento tóxico? Ele fazia a pergunta. E ele usava a doutora. Só que daí você sabe, né? Internet é complicado. O pessoal não curtia. Você não é doutora, né? Doutorado. Não, você é doutorado. Gente, não seja por isso. E aí, ele começou, né? O Jair começou a falar... Dona Ana, a senhora não sabe? Tô com dor no coração. E ficou. Todos os vídeos ficaram. Dona Ana, Dona Ana. E daí, surgiu a Dona Ana, né? E que, inclusive, foi um marco muito importante na minha vida. Porque foi justamente onde, ali, eu dei o fim à dependência emocional. Por isso que eu entendo, inclusive, tanto, né? Sobre o assunto. Então, vamos começar, né, Ana, falando assim, o que é dependência emocional? Porque, até eu ia falar uma coisa. A gente conhece muita pessoa, às vezes, quando a pessoa tá num relacionamento, né? A gente chama assim, a Kelly do Jardel. A Paula de fulano. O Diego da Graça. A gente tem isso, né? Sim. O que é uma dependência emocional, assim? Dependência emocional, ele é um transtorno psicológico onde eu perco a minha referência de eu, né? A minha, eu não tenho mais a noção da minha essência. E eu passo a viver a vida do outro, né? Condicionando aquilo que faz sentido pra mim, através da vida do outro. E você sabe que a linha é muito tênue, às vezes. E começa de uma forma muito fofa. Ah, eu vou se você for. Se você não for, eu não vou. Ou então, começa a fazer a rotina dentro da rotina do outro. E muitas vezes, isso é confundido com prova de amor. Só que, quando eu, isso passa a ser um sofrimento, sabe? Eu começo a ficar mal, eu começo a ficar consternada. Eu começo com medo, pequenas mentirinhas. E, inclusive, né? Isso tira, o meu sono já começa a afetar questões físicas. Eu passo a comer demais, beber demais, passo a ter insônia. Eu estou dependente emocional. E aí, dependência emocional, a gente não tá falando só de um relacionamento homem-mulher, um relacionamento amoroso e tudo mais, né? A gente tá falando de várias relações que você tem na sua vida podem te levar a uma dependência, né? De outras pessoas, né? As pessoas, ela é mais conhecida, é um transtorno psicológico mais conhecido entre pares, né? Tá. Mas, não. É onde envolve um relacionamento. Então, isso pode acontecer. Sabe onde acontece muito? Ambiente de trabalho. Inclusive, muitas pessoas que podem estar escutando a gente podem ter, no ambiente de trabalho, um amigo que é dependente dele. Inclusive, já passa, tá até sufocando já. E muitas vezes não percebe. Então, é nas relações onde há afeto. Sim. E aí, Paula, como que a gente identifica, assim? Porque no começo eu vou dizer, ah, eu vou ficar então em casa porque você não quer sair, então eu não vou sair também. Então, eu não noto isso no começo, né? Como que eu vou identificando que são sinais de que eu estou entrando em uma relação que vai me deixar dependente, assim, emocional do outro, sabe? Então, vamos lá. Acho que deve ser muito sutil o começo, né? É muito sutil. E o que que acontece? Geralmente, tá? A gente confunde muito, sabe, Kelly? Apego com amor. Tá? E é aí onde mora o problema. Quando a gente fica muito apegado, né? A pessoa. Então, assim, a minha existência só passa a fazer sentido quando eu só estou me divertindo, quando essa pessoa está junto. E eu não tenho, né? Hobbies particulares que eu gosto, né? De fazer, ter o meu momento sozinho. Eu criei esse apego tão grande. Eu passo a existir com o outro que eu esqueço de mim. Você sabe que eu atendo muitas mulheres que saíram de relacionamentos tão duradouros onde ela era tão apegada que ela não tem mais noção de si. Ela não tem noção do que ela gosta. Qual o seu hobby? Vamos lá. O que que você mais gosta de fazer? Porque a gente precisa ativar o moicano da autoconsciência. Depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Não sei. Não sei. Porque ela passou tanto tempo apegada naquela relação fazendo tudo tão junto que ela não tem mais noção de si. O amor, ele é livre. O amor respeita aquilo que faz sentido pra mim. O amor, inclusive, como eu respeito o que faz sentido pra mim? Eu vou respeitar o que faz sentido pra você. Então, quando é que eu começo a perceber? Quando eu abro mão daquilo que faz sentido porque o outro não quer. Quando eu passo apenas a fazer o que o outro faz. Quando eu não tenho mais particularidades, intimidade comigo mesmo. É nesse momento que, muito provavelmente, você já está dependente emocional. E a pessoa de quem você está dependente, ela tem noção de que você é dependente dela? Existe essa... Às vezes os dois são dependentes um do outro? Tem um que manipula mais a situação? O que mais existe é relacionamento de codependência. E os dois não sabem disso. Então, né... É muito complicado. Quando é que a gente observa, né? Quando é que a gente vai entender que ali tem uma dependência emocional. Quando a gente já... A gente já começa a olhar pros sintomas. Os sintomas são... Pense assim, olha... Eu tô com uma dor psicológica. E eu não tô conseguindo lidar com ela. Porque esse é o problema na minha profissão, sabe, Kelly? Eu lido com uma dor que não dá pra pegar, né? Que não sangra. Aí ela tende a começar a anestesiar. Então, como é que ela começa a anestesiar? Comprando demais. Comendo demais. Consumindo pornografia demais. Usando drogas lícitas. Açúcar, droga, né? A medicação, droga. E as ilícitas, né? Então, quando a gente observa esses movimentos e o que que acontece? O relacionamento tá disfuncional. O que que é disfuncional? Sabe aquele casal que quando vai lá no churrasco um vai pro canto, o outro vai pro canto. Só que os dois precisam ir juntos. Só que um em cada canto fala mal do parceiro. Mas eles voltam juntos pra casa. Tá assim, ó. Há um tempão. Estão com esses sintomas. Mas continuam juntos. Os dois estão dependentes emocionais. Falaram pro amigo. Não aguento mais. Ah, não sei o quê. Eu também não aguento mais. Mas continuam juntos. Não conseguem viver sem isso. Não conseguem. Ó, dependente emocional se tem uma coisa que ele tem muita dificuldade de fazer? Terminar o relacionamento. É porque daí muita gente vai dizer assim, ah, mas se tá ruim, por que que não termina? Mas porque como é que... É a mesma coisa de dizer pro dependente do cigarro. Tinho, né? É. Você tá te matando aos poucos porque você não termina. Ele não consegue. Ele é viciado. Ele só... Ele... A realidade dele precisa daquele vício. E aí, tem também a questão de... Tem um que sabe que é manipulador desses relacionamentos? Ah, sim. Geralmente, o que que acontece? Aquele que... Aquele que tem um repertório emocional mais... Mais rico, né? Então, o próprio falar mais alto, né? O próprio falar mais alto faz parte de um repertório emocional. Se ele sabe impostar a voz, se ele tem um formato maior, ele vai ter domínio sobre a presa, né? Mesmo não significa que ele não seja dependente emocional. Sabe uma coisa, Kelly, que muita gente não sabe? Que narcisista, todo narcisista é dependente emocional. É dependente? Aham. É dependente emocional. É. Você viu só? Sabe por quê? Por que que todo narcisista é dependente emocional? Ele é dependente da emoção do que medo. Sabia? Narcisista, ele morre de medo de não ser aceito. Só que o que que acontece? Ele é muito bom em personagem. Ele é bom em olhar a presa fácil. Ele é bom em manipular o ambiente. Mas ele faz tudo isso porque ele é totalmente dependente no medo que ele tem de não ser o melhor. De não ser aceito. De não ser aquela pessoa que vai se destacar. Inclusive é por isso que ele domina a arte de te diminuir. Então, na verdade, ele chega a ser os... Então, ele é como se ele fosse os dois. Então, pelo que você fala, tipo, ele depende dessa questão de ter os holofotes, digamos, pra ele, de ter a atenção dos outros. Mas aí ele também vai te manipular pra ele conseguir isso. É mais ou menos isso? É, porque o que que acontece? Qual que é a grande característica do dependente emocional? Insegurança. Autoestima baixa. Por mais que o narcisista fique dizendo que tudo dele é melhor, por que que ele precisa dizer isso? Porque ele é inseguro. Ele tem autoestima baixa. Nesse momento, as pessoas, né, podem estar escutando a gente, vendo, né, a gente fala assim, mas, ai meu Deus, então eu também sou dependente emocional. Você até é narcisista, é, né? A maioria das pessoas, por algum momento, dependem de uma emoção. O que faz com que umas pessoas fiquem doentes e outras não. Quando elas ficam muito tempo refém das emoções e elas passam a não ter mais liberdade. E aí a gente chega, né, no caso aí de relacionamentos, principalmente mulher, onde elas ficam anos sendo abusadas, né, em relacionamentos tóxicos. E aí é o momento patológico, né, da doença, do transtorno. E até a gente entrou em tóxico, né, então o que que é uma pessoa tóxica, assim? O que que é um relacionamento tóxico, só pra gente também deixar bem didático, assim, pras pessoas que estão vendo. Eu vou usar de uma forma bem didática. Quando você tá saudável, quando você não precisa de remédio, você, as coisas não ficam leves, tudo funciona, né, você vai, volta, pula a escada, faz isso, faz aquilo. Você tem, a vida é fluida, certo? O que que é um relacionamento tóxico? É aquele que fica paralisado. Você sente dor constantemente, você sente mal-estar constantemente, você sente medo constantemente, você tem a necessidade de ficar com pequenas mentiras ou ocultando as coisas. Por quê? Porque você sabe que determinadas coisas depois vão se tornar contra você. Então, você vive pisando em ovos. Você tem a sensação de que qualquer momento vai levar uma pedrada. Então, essa sensação de viver em estado de alerta, parece que daqui a pouco vai vir uma bomba, é um relacionamento tóxico. Ele é assim. E a gente deve, você deve encontrar muitas pessoas mesmo dentro de, aí a gente pensar, né, em casamentos longos mesmo, né, casamentos que eu digo relacionamentos longos, que passam por isso, mas não conseguem sair daquilo, né. Como que seria um start, assim, pra gente, pra essa pessoa, ela percebe realmente que ela tá ali ou ela não percebe? Como que ela daria um passo pra sair disso, assim? Por que que o dependente emocional fica anos em relacionamentos desfuncionais? Porque, só uma coisa aí, Paula, isso também pode evoluir pra coisas de agressão física mesmo, né. Se a gente for colocar mulheres que sofrem agressão e tal, podem ter, inicia de uma forma muito, muito básica às vezes, né, e vai evoluindo pra essas questões de agressão também, né. Você sabe que no começo, sabe o que eu observo? As mulheres estão muito carentes. As pessoas, tá? As pessoas estão muito carentes. Aí, o que acontece? Qualquer, qualquer carinho a mais, né, faz com que ela se renda, ela se entregue. E qualquer monitoria excessiva, elas não conseguem, elas não têm repertório, elas não percebem que isso não é saudável. Ai, é porque nunca ninguém me amou assim. Né, mas a pessoa quer que ela faça vídeo de onde ela chegou, quer que mande mensagem quando colocou a porta. Não, manda mensagem, não. Manda uma foto. É que eu te amo muito. E essa pessoa vai fazendo o quê? Deixando ela cada vez mais dependente desse amor tórrido. Não percebe, então, na verdade, que a pessoa tá tendo, acho que é, tipo, uma prova de amor mesmo. Exatamente. Olha a importância de você saber sobre amor próprio. E até uma coisinha, São Paulo, né, a gente tá falando de mulheres, mas isso acontece com homens também. Demais, demais. Agora, a grande pergunta... Sabe o que que... Por que que o dependente emocional fica tanto tempo em relacionamentos abusivos, inclusive com agressão física, por causa de dois sintomas principais? Cegueira emocional e paralisia emocional. A cegueira emocional é aquela... O clássico. Todo mundo tá vendo. Você não vê aquele abusivo? Você não vê que a pessoa tá fazendo isso? Você não vê que essa pessoa, né, é uma escrota? Não, é que vocês não sabem. Ele é uma ótima pessoa. Ela é uma ótima pessoa. Vocês não conhecem o outro lado. Qual é esse outro lado? É aquele morde e assopra. Kelly, sua, né, burra, como é que você faz um treco desses? Ai, não me chama assim. Desculpa. É porque eu faço isso porque eu te amo. Quero que ninguém te passe a perna. Aí ela fica dependente daquele amor. Aí vem o segundo sintoma, que é a paralisia emocional. Como eu fiquei um tempo todo acreditando naquela pessoa, eu esqueço de quem eu sou. Sabe o que acontece nesse momento? Existe uma área do cérebro, né? Aqui que eu mostro. Acho que pra essa, né? Isso. Aqui a área do cérebro que a gente chama de moicano da autoconsciência. Sabe o que acontece? Acontece, relacionamentos tóxicos fazem com que a gente fique em estado de luta. Lembra que eu falei? Quando eu fico em estado de luta porque eu morro de medo de ser rejeitado, eu não podia ser rejeitado. Esse é o mecanismo que meu cérebro tem porque se eu fosse rejeitado, ia morrer. Ia ficar longe do meu grupo, eu ia enfrentar um antílopo e ia ser pior. Sabe o que acontece? Com essa sensação contínua de rejeição, eu fico em estado de alerta porque eu acho que eu vou morrer. O moicano da autoconsciência, que é responsável pela nossa noção de eu, ele tem a circuitaria prejudicada. E eu fico com o quê? Com a circuitaria de luta ou fuga ativada. Então eu vivo em estado tenso. Aí as mulheres não entendem, né? Os homens não entendem porque que vivem ansiosos, deprimidos e começam daí a anestesiar através dos vícios, né? Droga, álcool e atividade sexual sem proteção. É a comida que é mais fácil. Acho que principalmente nas mulheres a gente vê muito, né? Tipo, a questão atrelada à alimentação mesmo, né? Tipo, começa a comer demais, ansiedade, né? Começa a comer muito porque daí elas... O que acontece? Nada que eu faço, nada que eu faço está sendo validado. Então eu me sinto vazia. Eu preciso preencher de alguma forma. Fora que como ela se sente em ataque, o que acontece? Ela precisa se defender. Ela precisa ficar maior. Como é que a gente fica maior? Comendo. Comendo. É, nossa. É doido pensar por esse lado, assim. É doido, né? Só que muita gente vai se reconhecer, né? Quando eu falo sobre isso, as pessoas falam assim, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso, né? Por causa da cegueira emocional. E daí a paralisia emocional faz com que você fique anos, anos. Veja, Kelly, eu fui dependente emocional por mais de três décadas da minha vida. Três décadas. Então, é por isso que é tão difícil o tratamento depois, né? Eu acho importantíssimo isso que você está fazendo nessa busca por essa informação. E se a pessoa se identificar, comece a procurar ajuda imediatamente. Porque depois ela perde totalmente a noção de auto eficácia. Sabe o que acontece com essas pessoas? Elas fazem de tudo para o outro. Tudo. Entrega o melhor relatório para o chefe. Melhor comida. Melhor carbonara. Não sei o quê. Mas ela não tem uma hora do dia para ela. É chocante pensar assim. E começar... A gente também pensa que muitas vezes você não sabe nem como sair de um relacionamento desse. Por mais que você identifique, né? Então, a paralisia emocional. E muitas vezes, muitas vezes, por quê? Por causa da dependência financeira. Ai, eu ia falar, entrar nisso também, Paula. Porque a gente vê muito assim, ó. Muitas mulheres que, às vezes, passam por um monte de situação. Mulher, tá, gente. Eu estou vindo mais para as mulheres porque é o nosso público maior, né? Mas, assim, passa por um monte de questão, né? Traição e suporta um monte de coisa. E daí, parece que realmente está paralisado ali, né? Veja. Por conta também da dependência financeira que eu ia falar, né? Porque aí você fica atrelado àquilo. Como é que eu vou sair de um relacionamento se eu não tenho grana para me bancar? Então, mas olha só. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa dizer e deixar muito claro. A dependência financeira é um fator complicador para que deixe aquela pessoa sofrendo aquele relacionamento, né? Abusivo e tóxico, né? Dependente emocional daquilo. Mas, não é o único. Por quê? Eu acho que as pessoas precisam saber disso. Sim, deixa bem claro. Existem pessoas de altíssimo nível, tanto financeiro quanto intelectual, dependentes emocionais. Você sabe que ele que hoje, por conta das redes sociais, no meu setting terapêutico, eu tenho consultorandos famosos. Então, aí, que chegaram comigo porque entenderam que eram dependentes emocionais. Eu preciso deixar isso claro. Por quê? Porque senão as pessoas acham que elas não, elas por ser, né? Já estão fadadas ao fracasso pela questão financeira. Não. Não. Ótimo. Inicialmente, é uma mentira que a mente conta para essas mulheres que são dependentes financeiras. Inicialmente. Existem várias mentiras. Posso colocar algumas aqui? Além da questão financeira? Sim. Filho. Ah, ótimo. Paro porque não tenho filho. Tanto homem quanto mulher. Não saio desse relacionamento doente porque não tenho filho. Aliás, porque eu tenho filho. Não. Você não sai porque você sofre com um transtorno que é dependência emocional. Sem essa pessoa, você não vai conseguir andar. Por que isso é uma mentira, dependência financeira? Você só tem dinheiro, Kelly? Por quê? Porque existe você. Você é um material, você tem que ser um instrumento de troca. Então, é o seguinte. Eu, a Kelly, manja de falar sobre assuntos que envolvem o maternar. Preciso de alguém para palestrar. Quem eu vou pensar? Vou chamar a Kelly. Mas para isso, a Kelly um dia precisou acreditar no seu potencial para falar sobre o maternar. Correto? O que ela precisa de vontade para sair desse relacionamento? Não é dinheiro. Esse é o primeiro item. Depois, por que ela não consegue? Ela fica cinco segundos nesse item porque ela não consegue acreditar nela. A minha vontade acaba ali porque essa pessoa com a qual ela estava, o dependente emocional, fica sendo abusado porque a pessoa faz ele acreditar que ele não é bom o suficiente. Ele escuta muito isso aqui. Vai, vai embora. Faz o que você quiser. Quero ver alguém te aguentar. Quero ver você ficar bem sem a minha presença, sem a minha ajuda. Porque você é o que você é porque eu te ajudo. Então, ela passa a acreditar e ela faz o que? Ela foge para a anestesia. Fica para a rede social, vai na comadre, fala um pouco de, né, ou no compadre, bebe lá uma cachaça e dorme e se anestesia para mais um dia. Se a pessoa está determinada a sair da dependência emocional, se ela começar a consumir conteúdo em relação a isso, se ela começar a acreditar no seu potencial, ela usa a boca. Então, a gente tem dinheiro? Escuta, fulano, o que você precisa? Posso fazer bombom para você? Estou sem condições. Me ajuda aqui? Vou precisar há 30 dias, algum lugar? Quando ela começa essa movimentação, ela começa a entender que ela não precisa, dinheiro é apenas um detalhe. Paula, mas você mesma falou, né, eu era dependente emocional, você tem uma formação em psicologia. Aham. E esse autoconhecimento provavelmente veio um pouco da psicologia, a gente está falando assim, como que eu que não tenho esse conhecimento vou começar a identificar, né? Então, vem muito do autoconhecimento mesmo, assim, né? De a gente se conhecer e ver, putz, aqui não está legal, né? Eu tenho que sair. Então, sabe, eu não sei se você conseguiu entender aqui a questão, tipo, super, entendi isso, muito válido a sua pergunta. Então, vamos lá, se você, psicóloga, né, poeira dependente emocional, como que eu, né? Ótima pergunta. Você sabe que eu ter sido psicóloga me atrasou um bom tempo. Sério? Aham. É verdade. Sabe por quê? Eu achava que eu não tinha nada, eu ficava cada vez mais cega, eu achava que eu, por ser psicóloga, eu deveria ser bondosa, eu deveria honrar a minha família. Inclusive, como que eu ia me separar, né, sair da dependência emocional, se as pessoas me conheciam como uma psicóloga que fala sobre família, não sei, isso me distanciava. Você sabe como é que eu consegui, como psicóloga, e eu via que nos livros não tinha o que eu precisava? Sabe por quê que nos livros não tinham? Lembra que eu falei que aqui, nessa região aqui, ele é desativado, a noção de self? Para ativar o moicano da autoconsciência, esse self é muito mais descomplicado do que a gente imagina. Sabe por quê que eu não olhava para o descomplicado? Porque eu era psicóloga, tinha alguma teoria maior que eu não estava vendo. Não, sabe o que que é, Kelly? Sabe o descomplicado que você não faz? Vou dar um exemplo. Atividade física. Quando eu passei a ser fiel a mim mesma, todo dia, fazendo algo para mim, uma hora, eu passei o quê? A entender a noção de auto-eficácia. Opa, calma aí, eu tenho controle de alguma coisa. Eu vi um, eu vi o teu stories antes ali falando, né, que você estava na academia e falando que o exercício físico te ajudou nessa parte, né, gente? Sim, isso. Por quê? Uma coisa muito importante. Atividade física, ela faz com que você ative o moicano da autoconsciência tendo noção de poder. Então, cada vez que você corre um pouco mais, cada vez que você pega um pouquinho mais de peso, você começa a trabalhar em você a sua noção, tanto de eu quanto de poder. Só que o que acontece? Ah, mas todo mundo fala isso. Meu, se todo mundo fala isso, é porque funciona. O problema é que você está no automático e você não coloca na sua agenda você como prioridade. Então, ah, mas dona Ana, você faz academia. Vai falar isso para quem não tem, né? Tem cinco filhos, né? Então, no começo é difícil, mas uma hora você consegue, né? Pois é, atividade física não é aquela aqui do clube, né? Não. É aquela caminhada que você pode fazer. Caminhada, gente, precisa de perna, precisa de um tênis velho, uma camiseta, é isso que precisa, né? Um shorts ou uma leg. Que você faça todos os dias para você, com você. Não é só isso também, tá? Pegar um projeto, começar e fazer do início até o fim. Então, uma forma simples, dessa vez vou aprender a cuidar de orquídea do início até o fim. O que que isso tem a ver com dependência emocional? O que que acontece? Lembra que eu falei que o dependente emocional, ele fica sempre em estado de luta ou de fuga? Por isso que ele fica anestesiando de uma forma. O corpo de dor é como se fosse um parasita. Todo mundo tem. Aí, Kelly, o dependente emocional escuta muito desaforo. Mas ele quer pertencer. Ele quer, ele faz de tudo para ser, é, você, o valide, né? Aí, o que que acontece? Você, quando você o rejeita, quando ele se sente rejeitado, esse corpo de dor, essa entidade sai. E toma conta. Por isso que aquele famoso assim, meu Deus do céu, eu tento, né? Fazer atividade física, eu tento fazer uma dieta e eu não consigo. Por quê? O corpo de dor não quer. Por que que ele não quer? Porque ele se alimenta de dor. E daí, ele fica projetando um filme para a pessoa. Tá vendo? Olha só. Você, lembra que fulano disse que você não era bom o suficiente? Que você não tinha dinheiro? Que você, é, gastou parte da... Agora você é velha, você é velho. O que que acontece? A pessoa não consegue tomar pequenas atitudes. Começa a dieta na segunda, na quarta-feira, não existe mais. Porque o corpo de dor a venceu. Temporariamente, ela tem uns lapsos de coragem. Mas não é o suficiente. O corpo de dor vai lá e a domina novamente. Aí, sem perceber, ela fica frustrada. É aquela pessoa que começa a ficar ranzinza. É aquela pessoa que começa a ficar cinza. Sabe? Tudo. É aquela pessoa pessimista. Nada vai dar certo. Eu não tenho condições. Ah, essa mulher aí, ela fala isso porque ela teve condições. Kelly, quando eu saí da dependência emocional, sabe? A única coisa que eu tinha, e olha que eu já tive muitas construções materiais. Um celular. Gente, mas isso não impede, né? Agora, encoraja, na verdade, né? Sabe por que que eu tenho, eu venho com a maior humildade do mundo dizer, gente, não é porque eu era psicóloga, não é porque eu era uma coisa também que as pessoas falam, ah, mas você tem uma boa aparência, né? Eu me acho bonitona, mas isso, inclusive, foi o problema pra mim. Inclusive, validava a minha dependência emocional. Então, você, o corpo de dor vai te dar todas as desculpas que você precisa pra ficar nesse relacionamento. E coragem não será o suficiente, sabia, Kelly? Não é um ato de coragem que vai tirar a pessoa da vida abusiva que ela está vivendo, sabia? E o que vai tirar? Ela aceitar que ela está doente. E aceitar que logo, logo, os seus filhos ficarão doentes. É bem legal a gente falar aqui que, principalmente pra mulheres que têm filhos e que ficam ali, como você falou, né? Ah, porque eu tenho filho, por isso que eu não saio do relacionamento. Mas daqui a pouco tá todo mundo contaminado. O que a gente tava falando antes ali de começar, né? Você vai repetindo padrões, a criança vai começar a entender que a vida é daquele jeito. Então, vai ser, né? Copiar aquelas questões. E vai fazer mal pra ela também. Você sabe que eu recebo muito, né? Mães que têm medo de terminar um relacionamento, porque o relacionamento tá ruim, mas elas têm medo de ficar... Os filhos ficarem sem aquela figura, né? Familiar e tal. Eu falo, tá bom. Vou acabar com a minha família, né? Ou dizem, né? Você vai acabar com a tua família. Isso. Tá, beleza. Então, vamos lá. Vamos olhar pra tua família. Ontem, você chegou aqui pra mim dizendo que ontem você e fulano ficaram discutindo até três da manhã. Que você derrubou duas estátuas lá de cristal de não sei de onde. E você acha mesmo que seus filhos estavam dormindo? Uhum. Aí a pessoa fica paralisada. Bom, não sei, né? Se você achar que família é legal, né? Que o teu filho vai poder tratar a tua... A namorada dele da mesma forma como o seu companheiro te trata. Ou, né? Tua filha vai encontrar uma pessoa exatamente dessa mesma forma e achar que isso é normal. Se isso vale a pena o preço, eu concordo com você. Eu não vou discordar, não. Aí a pessoa chora. Aí a pessoa entende, não é verdade? Que o que eu... Olha, o que filho quer, Kelly. Qualquer filho. É paz. Tá vendo um vídeo que você fez lá e aí você falava justamente quando acaba lá que você... Tipo, conseguiu sair ali do relacionamento. Conseguiu se separar fisicamente. Eu acho que é mais assim. Sim. Mas você continua tendo a dependência de falar daquela pessoa ou de falar mal daquela pessoa. E aí você fala pra todo mundo daquela pessoa. Só que você tem filhos com aquela pessoa. Então, a gente esquece que às vezes você se separou, mas continua sendo o pai e sendo a mãe daquela criança, né? Então, de falar disso também, né? Como isso também é tóxico, né? Isso é muito tóxico. Nossa, eu tenho dificuldade, sabia? Eu sou psicóloga, eu falo muito sobre isso e eu tenho dificuldade. Eu posso pegar ajuda daquele bonequinho ali? Ou aquele simpático do relógio ali? Então... Tem um bem feinho, assim. Tadinho. Tadinho, né? Esse é simpático, né? Esse é simpático. Não, acho que esse aqui é... É, ele tá muito simpático. Como esse... Tá acabado. É... Tá destruído. É? Pega o outro bonequinho ali e faz uma garrinha entre eles. E a caveira. A caveira. Deixa eu ver. Acho que todos os bonequinhos são meio simpáticos. É, eles são muito simpáticos. Aqui, ó, a caveira. Acho que dá, né? Tipo assim, assim é como eu vejo o meu ex-marido. É assim como ele vê o pai. Entendeu? Olha aqui. Qual que é pior? É. Eu não sei. Eu acho que esse aqui é mais colorido. É, acho que esse aqui, né? Esse aqui. Diego, onde não atrapalha. Aqui não atrapalha? Não. Não? Opa. Não é esse não. Acho que... Então, vamos lá. É, eu me separei, eu me separei e eu saio por aí falando mal, né? Do meu ex-marido. Porque pra mim, meu ex-marido é esse ser humano aqui. Só que pro meu filho, é esse aqui. É. Cheio de M&M's aí, né? Cheio de M&M's. Bom, o que que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Três motivos pra você não sair por aí falando mal de ex. Três motivos. Primeira coisa. Ele é a pessoa mais importante da vida do seu filho. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo. Essa pessoa também sofreu. Também, de alguma forma, está sofrendo. Em algum momento também tem dor. E o terceiro motivo. E pra isso você não quer olhar, né? Sabe essa pessoa que agora você fala tanto mal? Um dia foi reflexo do seu mundo interno. Um dia aquela pessoa refletiu exatamente quem você era. Então, aquela pessoa é uma babaca, uma irresponsável. Olha só que surpresa. Era exatamente assim que você era. E vocês se conectaram justamente porque tinham coisas em comum. Agora, um bônus aí. Sabe essa pessoa que você tanto fala mal? Você nem percebe. Você nem percebe. Mas muitas vezes, em momento de fúria, você vira pro teu filho e fala. Meu Deus! Mas é igual. Ou seu pai. Ou seu pai. Ou a sua mãe. E quem é que você estava falando mal? O que a criança começa a entender? Ou o adolescente. Eu sou aquela, né? Merda que minha mãe fala. Que meu pai fala. E daí, não adianta. A gente lembra do que é bom, Kelly? É o que fica mais... O que fica marcado. É justamente a... O que é forte, né? Ali, né? Que te magoa ali, né? Isso. Exatamente. Então, se existe algo... A maior ignorância, né? A maior... E eu vou usar outra palavra. A maior irresponsabilidade de um casal é sair falando mal um do outro. E eu confesso. Eu vou abrir meu coração. Eu já fiz isso. E qual foi o momento que eu determinei na minha vida que eu não ia fazer mais? O dia que uma informação, né? Ruim chegou. Em relação a mim. Isso doeu muito. Ali, eu entendi que eu sou psicóloga. Mas, antes de qualquer coisa, eu sou ser humano, né? Então, essa é a maior irresponsabilidade que um casal pode fazer. Até porque essa criança fica no meio, essa criança adolescente, e daqui a pouco tá cheia de questões, problemas, e os pais, ai, mas não sei por que que tá com problema, né? Pois é, pois é. Você sabe que eu atendi uma vez um casal, e eles tinham acabado de se separar, e a criança tava muito violenta na escola, toda desorganizada, não conseguia fazer as tarefas, né? E o pai chegou muito bravo no set em terapêutico, né? Porque fulano é irresponsável, porque fulano, né? Não dá limite, porque fulano, não sei o que. E eu cheguei lá, bati o pau na mesa e pra colocar ordem. O que que a criança estava, né? Repetindo. Repetindo. E eu falei, nossa, então descobrimos, olha aí, descobrimos o que tá acontecendo, tá tudo resolvido a partir de agora. Ele me olhou, o mulhão regalado, como assim? Ué, aí ó, ela estava reproduzindo um comportamento. Dela! Eu falei desorganizada. Não. Pode ser o desorganizado dela, mas e a violência? Porque as pessoas também têm dificuldade de olhar os seus próprios erros, né? Eu olho um do outro sempre, né? Sim, sim. É, cegueira emocional, a cegueira emocional é um dos priores sintomas que, é, de um transtorno psicológico, tá? E todo mundo, em algum momento, é cego emocional. Posso dar um exemplo? Pode, quando você quiser. Clássico, né, de cegueira emocional. Pra ficar bem explicadinho. As nutricionistas vão me adorar agora, né? Elas vão recortar essa parte e vão colocar lá no, 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 delas, né? É, uma cegueira emocional muito comum. Elas chegam, às vezes as pessoas chegam pra nutricionista, eu não sei o que eu tô fazendo, né? Porque eu não como tanto. Mas eu, eu tô engordando. Ela não percebe que ela tem rompante, né? Ela fica nervosa, ela vai lá, ela come uma caixa de bombom, depois três bifes e daí ela faz jejum de 24 horas. Mas naquela cegueira, naquele momento ali, ela ingeriu sem perceber, quatro mil, cinco mil calorias. Vou dar um outro exemplo. Um homem, dependente emocional, num relacionamento muito tóxico. Eu percebi que ele era, tava cego emocional através da bebida. Porque ele falava, não, dona Ana, cheguei, uma briga, uma discussão, tomei minha cervejinha. Ah, não sei o que, eu só, só pra esquecer dos problemas, só indo pescar no meu barco. Daí aproveito, já tomo um litro de uísque e eu falei, opa, calma aí. Vamos lá, espera aí. Vamos ver quanto que você tá bebendo de, quanto que você bebeu dia de, quanto você bebe de uísque todo final de semana. Ah, dona Ana, um litro, né? Todo final de semana vai um litro. Ah, beleza. E durante a semana? Não, todo dia eu chego, tomo três latinhas de, não sei lá quantos ml lá. Ele falou, não vou lembrar. Eu sentei com ele, fiz ali o cálculo. Quantos ml cada latinha? Tantos ml e tal. Ele tomava 70 litros de álcool por mês. Por mês. Isso é cegueira emocional. 70 litros. Agora, me pergunte, tô esperando se perguntar assim, e daí? Depois de ficar sabendo disso, ele parou de beber? Parou? Não! Isso, isso é cegueira. Esse é o combo fatal da dependência emocional. Ou, vamos colocar aí, do vício. Primeiro, cegueira emocional. Depois, a paralisia emocional. Eu não consigo ficar sem aquela, porque a única coisa que me anestesia é a única coisa que me dá prazer. Entende? Dali, três meses, ele parou, tá? Aquilo foi muito chocante. E aos pouquinhos, a gente foi trabalhando noção de auto-eficácia, né? E empoderamento. E ele foi tendo mais controle. Hoje, agora pergunta de novo. Como é que ele tá hoje? Não bebe mais. Ô, você falou bastante de... Você falou bastante de auto-eficácia. O que é auto-eficácia? Só pra gente. Ótimo. O que é auto-eficácia? Por que é tão importante a gente saber isso na dependência emocional? Porque é o que mais o dependente emocional perde. E é a grande solução. Se ele entender isso, ele soluciona parte do problema. Então, ele só parou de beber porque ele entendeu realmente o problema. A auto-eficácia é o seguinte. Por exemplo, qual que é o problema... Você acha que você é uma pessoa livre, Kelly? Ah, acho que eu sou. Ah, e se eu te disser que não é? Vai, vai lá, vai. Às vezes, você sem perceber, vem algum gatilho e você simplesmente reage àquilo. Foi mais forte que você. Ai, meu Deus, não queria falar aquilo. Ai, meu Deus. Ah, não tem bastante. Então, o que que acontece? Auto-eficácia é o seguinte. É quando eu passo a ter noção de ser eficaz pra mim. Então, qual que é o grande problema do dependente emocional? Ele precisa ser eficiente para o outro. Nisso, ele é muito bom. Muito bom. Eu preciso, a noção de auto-eficácia é eu ter a noção do quanto eu sou bom pra mim do início ao fim. Então, por exemplo, quando vencer um vício é uma noção top de auto-eficácia. E quando uma pessoa, ela vence um vício, ela passa a ter muita noção de eu, muito poder. Por isso que psiquiatra, né, hoje os médicos integrativos, eles falam muito, talvez alguns nem saibam, sobre auto-eficácia. E quais são as formas da gente ativar isso? Fazendo atividade física, você preparando o seu alimento, você dando prioridade pra uma higiene do sono, né? Porque fazer você dormir sem a ajuda de um medicamento é noção de auto-eficácia. Você não tá sendo mais eficaz, você tá dando a responsabilidade pros op-dem te derrubar. Isso não é noção de auto-eficácia. Entende? Então, essa é a noção de auto-eficácia, né? O pessoal aí guarda esse trem debaixo do sovaco, carrega. Porque quem tem, quem consegue, né, tem essa noção, tá cada vez mais próximo da independência, da liberdade. É um controle do quanto você é eficaz pra si mesmo. E aí fiquei curiosa, assim, muitos casais têm essa questão de dependência. Aí, pá, eu descobri que eu tô dependente lá, mas eu não quero me separar, eu quero que a situação melhore, eu quero que o relacionamento melhore. E aí, tem casais que conseguem isso, assim, de parar, conversar, o homem, tipo, o homem e a mulher escutam um ao outro, e eles começam a perceber essas coisas no relacionamento pra deixar o relacionamento mais saudável, assim? Existe? Existe, gente! Porque muitas vezes o homem vai conversar, a mulher vai dizer, ah, vamos conversar, vamos discutir o relacionamento. Ah, não quero saber, né? Ou do contrário, porque vai quebrar aquele ciclo, né? Você sabe que, eu tava pensando muito em fazer um vídeo que é ali, mas então a gente já faz aqui, ó. Faz aí, depois se aprovou. É, é. É o seguinte, qual que eu tenho observado qual o problema que os relacionamentos estão enfrentando? É, ninguém mais quer se apaixonar pelo tédio. Hum, porque as relações duradouras, né? Sabe esse casalzinho que você vê de velhinhos, né? Serenos, caminhando, eles são os apaixonados pelo tédio. Se você parar a conversar com eles, eles sabem o que o outro tá passando pelo olhar. Porque aquele outro faz tudo sobre si repetidamente, várias vezes, que o outro já sabe. O outro também tem uma rotina de tamanha constância que faz com que o outro conheça. E isso vai fazendo o quê? Entregando paz pra eles. Só que ninguém mais quer isso. Esse famoso sair da zona de conforto deixou as pessoas aceleradas. É como se eu não tivesse em constante movimento ou em constante entrega de prazer, eu não estou sendo feliz. Porque o celular me entrega prazer a cada menos de cinco segundos. Então, como é que o meu parceiro que tá do meu lado não faz isso? Mas ele não tem a obrigação de fazer isso. Você é o único responsável pela sua felicidade. Então, quando o casal entender que é muito legal e longevo se apaixonar pelo tédio, eles estarão dentro de um relacionamento saudável. É bem... Nunca tinha pensado... Se a gente for pensar agora no celular, a gente tá muito mesmo nessa... Tudo rápido, né? Tudo prazeroso. Tudo tem que me dar prazer imediato. Exatamente. E muito no mesmo dia, né? Muito no mesmo dia e tá tudo muito rápido, né? A gente tá conversando sobre algo aqui e o celular, né? O algoritmo tá escutando e ele vai entregar pra gente. Então, assim, não tem mais pra que se frustrar. Não tem o porquê esperar. Então, é uma geração dopaminérgica, né? Então, a gente precisa estar em estado de êxtase o tempo todo. E isso gera um nível de ansiedade, de necessidade de satisfação contínua. E isso está adoecendo. Isso tá fazendo com que as pessoas se deprimem. Elas ficam cada vez mais em estado deprimido. Porque daí é um pico, né? De êxtase, mas também a queda é grande. E não tá sendo o suficiente. Por que que não tá sendo o suficiente? Porque as pessoas passaram a consumir mais, comer mais, comprar mais, beber mais. E estão cada vez mais dependentes, né? A gente, né? O venvance, os opdem virou moda, né? Até mesmo o diagnóstico, né? De TDAH, virou moda. Desculpa, gente. Eu recebi o diagnóstico faz pouco tempo. Ah lá! Meu Deus! Calma! Calma, mas eu sempre faço a pergunta. Antes de você acolher esse diagnóstico pra si, né? Eu sempre pergunto. Você fez uma higiene do sono, né? Você afastou um pouquinho do seu marco? Não, gente, sempre deixei claro assim, né? Que você também, você tem que ir em um bom profissional. Você tem que saber que não é uma coisa que apareceu agora. Que você já traz desde a sua infância. E que não é em uma sessão que você vai dizer, ah, é TDAH. Não, isso é bem importante a gente falar. Não, é muito importante. Porque muitas pessoas às vezes falam isso de, ah, agora é modinha. Não, mas peraí, cara. Em qual profissional que você tá indo? Qual o teste que você fez? Qual a avaliação neuropsicológica? São várias avaliações. Eu passei por umas 10 sessões. Então, assim, não é de uma hora pra outra, gente. E uma coisa muito importante. Não é o diagnóstico que vai suprimir atitudes que você precisa tomar independente do diagnóstico. Então, se você quer ter atenção, desculpa com todo carinho, você precisa ler. Né? Você precisa ler. Você precisa fazer atividade física. Você precisa fazer atividades que trabalhem respiração. Né? Não tem xepa. Não tem xepa. Com determinadas circunstâncias, principalmente da natureza, porque a gente é natureza, mas a gente tem esquecido disso. É não negociar com a natureza quando algumas coisas chegam. Não adianta. Sim. Ô, Ana, e aí... A gente falando de... Até perdi o raciocínio. Ah, desculpa! Não, tá. É que às vezes eu fico com a pergunta já na cabeça, pensando, não, quando acabar esse... Desculpa. Pra me enfrentar. Mas eu ia perguntar das crianças, das... Tipo, relações tóxicas afetam também as crianças, né? E quando que eu percebo que meu filho também pode estar sendo impactado por isso, sabe? Eu, como mãe, ali não quero, às vezes, sair de um relacionamento, eu não percebo. Ou, como a gente falou, né? Outras pessoas na família podem ser tóxicas pra essa criança ou pro desenvolvimento dela, né? Trazendo aqui pro contexto da maternidade, assim. Deu pra entender, deu, né? Super, super deu. Você sabe, Kelly, quando a gente tá... Veja, é difícil a gente, adulto, lidar com um transtorno psicológico e a gente fica sem saber o que fazer, certo? A gente fica deprimido, a gente chora, a gente vai atrás de baixo aplicativo pra poder encontrar pessoas. Ou então, enfim, a gente não sabe o que fazer, certo? Imagina uma criança. Então, como é que eu sei, como é que eu consigo perceber que a doença, a dependência emocional, o relacionamento tóxico começa a atingir uma criança? Quando ela começa a manifestar, de alguma forma, dor. E aqui vai alguns exemplos, tá? Quando ela tá sendo violenta, ela tá sentindo dor, tá? É uma forma. Quando ela começa a ser violenta, quando ela começa a se automutilar, puxar o cabelo, quando ela começa com um ganho excessivo de peso, mesmo que ela não coma tanto, sinal que tá liberando muito cortisol, tá em nível de estresse. Quando ela também tem o seu corpo, ela vive com dores no corpo. Por quê? Porque ela vive tensionada. Ela tá com um sono, né? Uma enorese noturna muito grande, começa a fazer xixi, não somente à noite, mas com muito escape durante o dia. Então, todas essas manifestações são manifestações, né? De crianças, algumas mais patológicas, né? Começam a comer as próprias fezes, né? Começam a passar as fezes na parede, né? Precisa tentar, ela tá tentando buscar entender o que que tá acontecendo. Um pouquinho mais velhos, né? Ali na adolescência, já começam as mutilações, né? Daí começa a ter um pouco mais de refino esses ataques a si mesmo. Sim. E, Ana, como que é, assim, ó, eu percebi que eu preciso de ajuda. Né? E aí, como que a pessoa vai chegar, como que vai ser a sua dinâmica com essa pessoa? Ela te procura e você vai trabalhar como com ela, assim, pra poder ajudar a pessoa? Primeira coisa que eu preciso fazer com o dependente emocional é tirá-lo da posição de vítima. Ah, isso é legal também, né? É. E você sabe que eles não gostam muito, eles choram. Muitos, é, e eu falo, olha, eu vou correr o risco de você não voltar aqui. Mas eu prefiro que você não volte, que isso, que eu tenha plantado a sementinha, mas que você entenda que você é a única responsável pela sua felicidade. Então, nesse, a partir desse momento, é você, com o que você tem, você vai fazer a coisa acontecer. E com pequenos passos, desde que você, desde que você faça. Tem uma única coisa que eu acho que se a gente puder contribuir com as pessoas, que elas saiam daqui, né, hoje pensando. Sabe esse pensamento que você tem? Esse único pensamento. Digamos que esse pensamento é, eu quero parar de me xingar. Alinhe uma única atitude. Todo dia você vai se elogiar. Comece com isso. Comece alinhando um único pensamento, uma única vontade que você tem a uma atitude. Posso finalizar dizendo, mostrando, é... Eu ainda não quero que você finalize, porque eu lembrei a pergunta que ia fazer antes. Ah, entendi. Mas eu posso contar a historinha rapidinho dessa moça? Conta. Quando você alinhar um pensamento a uma atitude, você nem imagina, mas a tua vida pode mudar. Eu fiz isso com uma jovem e ela não entendeu muito bem. Mas tudo bem. Ela foi pra casa, né, um dia cansada. E ela chegou cansada, viu em cima da pia dois doces. E ela já tava... Só que ela tava vivendo um relacionamento abusivo. Há cinco anos elas já não eram tratadas como marido e mulher e tal. E ela não conseguia sair, porque era dependente emocional. Ó, ela entrou pro banho. Tomou banho, saiu toda faceira, né, atrás do doce. Chegou lá, cadê o doce? Ele tinha comido. Ela ficou furiosa. Ele falou, ah, comi tudo. Ela chegou aqui pra mim, dona Ana, você tá vendo? Eu preciso sair dessa relação. Eu virei pra ela e falei, mas... O que que ele fez de errado? Ela arregalou o olho. Como assim? Eu vou todo domingo na feira, eu compro feijão pra ele, deixo cozinho a semana toda. Era um doce, dona Ana. Eu falei, mas quem tá certo? Ele. Vocês não são mais casados. Por que que ele ia deixar o doce pra você? Ela falou pra ele antes também. Esse doce é meu, né? Entende? Aí, lembra que eu te falei? Alinhe um. Um. Um pensamento, né? Uma atitude a um pensamento. O que que você gostaria? Você não... Ai, ela falou, eu gostaria do doce. Mas o doce já passou. Você vai sair daqui, você vai alinhar um pensamento a uma atitude. Bom, passou, não se separou, né? Porque não é assim de um dia pro outro. Eis que chegou um domingo e ela tava fazendo o quê? Indo pra feira. Comprar o feijão. Pra cozinhar pra ele. Mesmo depois do episódio do doce. Aí, ela lembrou. Não, calma aí. Eu preciso tomar uma atitude. Se eu penso que eu não sou mais casada, eu preciso agir como? Ela deu meia volta do caminho da feira. Fez as malas dela. E ela achava que ia ser muito difícil se separar porque ia dar confusão. E em três dias já tava tudo resolvido. Essa é a noção também que... A pessoa dependente emocional, ela tem a noção de que tudo vai ser muito mais complicado. E não é. Mas pra isso, ela precisa sair da posição de vítima. Então, se uma pessoa hoje escutar a gente e entender que se ela alinhar uma atitude a um pensamento, a vida dela pode se transformar. Perfeito, né? Parece sim e é. É simples assim. Até porque a gente, quando tá... Antes da gente viver essa... Vai ser muito difícil se separar, né? Como ela achava. Você não sabe de verdade como é a situação. Você não viu ainda. Então, às vezes a pessoa cria já um monstro enorme. E às vezes é muito mais simples, né, Paula? É. Lembra do corpo de dor? Ele vai dizer. O corpo de dor, ele vai dizer. É muito difícil se separar. Não, continua assim. É o que você conhece. Vai ficar pior sem. Né? É isso aí. Eu esqueci a pergunta. Então... Tô tentando lembrar, não consigo. Ok. Mas eu mando pra Ana lá. Ela faz lá um vídeo pra ela. A gente compartilha aqui. Você não quer dar uma olhadinha ali? Não, acho que ela não estava. Acho que ela surgiu no meio do... Ah, que pena. Mas tinha ainda a ver com... Com maternidade. Peraí. Vamos ver se tinha. É... Não, não lembro mesmo. Não estava aqui. Acho que foi de algo que você falou antes. Mas... Quer deixar mais alguma mensagem final? Não. Acho que essa fechou bem, né? É, eu acho que essa fechou bem, né? Porque... É... Você sabe que as pessoas acham que... É... Uma pessoa consciente... É uma pessoa que sabe das coisas. Ah, eu sei de tudo isso que a dona Ana está falando. Mas eu não consigo sair. Você não é uma pessoa consciente. Você é uma pessoa conhecida. Você conhece o que precisa fazer. Uma pessoa consciente... É um cientista da vida. O cientista é o seguinte. Ele vê que aquilo ali não está dando certo. Ele muda os elementos... E faz uma nova ação. Uma pessoa consciente... É uma pessoa que exerce uma nova ação. Essa é uma pessoa que... Consciência... Né? Mudou os elementos... Para ter um novo resultado. E... A tua liberdade mora aí. A tua liberdade é quando você para... De simplesmente responder... A um estímulo. Você respira... E fala... Não. Dessa vez eu vou decidir. Porque se vai dar certo ou vai dar errado. Eu não sei. Mas eu decidi. É aí que mora a tua liberdade emocional. Obrigada, né? A Gina. Nossa, espero ter contribuído. É que é muita coisa. É muito assunto. É muito assunto. Dá para desmembrar em outras coisas. Eixa, muita coisa. Sim. Cada tópico, na verdade, que a gente trouxe, que a gente traz bem... É para vocês terem a curiosidade de ir lá e pesquisar mais sobre o assunto. Porque dá para aprofundar bastante, né? Então... Agradecer muito por você ter aceitado vir aqui conversar com a gente. Imagina, a honra foi minha. Porque tudo que eu quero, sabe, Kelly, do fundo do meu coração, é que as pessoas experimentem a liberdade. Que as mulheres... Homens também, né? Sim. Principalmente as mulheres que acabam sendo mais fragilizadas, né? Não adianta. Até por uma questão social, cultural, biológica. É exatamente o que eu ia falar, né? A gente traz isso há muito tempo. Então, a gente vai mudando aos pouquinhos, né? Então, tudo que eu quero é que elas experimentem a liberdade, que é muito bom. E não tem nada a ver com sair de relação. Não é sobre isso. É sobre experimentar os dois a liberdade. Que é aquilo também que a gente já falou, né? Mas, às vezes, você percebe, mas você não é... Você quer continuar com a pessoa, a pessoa também se dispõe. Às vezes, a pessoa também está disposta a mudar ali. E é tão lindo quando... Sabe? É muito legal. Só que eu quero te dizer uma coisa. Não espere o teu parceiro mudar. Ah, sim. É você que tem que mudar. E quando você muda, isso reverbera. Chega no outro. E o outro fala... Hum, que engraçado. Eu também quero experimentar isso. Ninguém quer ficar por baixo. Aí, ele vai lá e muda também. É muito bonito. É gostoso demais se relacionar. Eu sou pró-relação. Relação é tudo de bom. Como diz o teu slogan lá no... Tudo é relacionamento. Relacionamento é amor, né? Tudo relacionamento. E relacionamento é amor. E sabe o que é amor, Kelly? É aceitar. Sim. Por isso que no Avatar, eles dizem... Eu vejo você. Eu vejo você além do teu corpo de dor. Eu aceito você exatamente como você é. Sim, é tua dor. Bem bonito pra acabar, gente. Né? Então, quero agradecer. Sigam a Dona Ana nas redes sociais. TikTok, Instagram, Facebook. Facebook, tudo. Tudo, tudo. Tudo que tem direito, gente. Tudo. E dá um like aqui nesse vídeo. Compartilha pra outras pessoas. Aquela pessoa que você percebe, às vezes... Nossa, acho que ela tá em um relacionamento. Manda lá esse vídeo. Compartilha na tua timeline. A pessoa vai ver. Tá bom, gente? E até o próximo episódio do podcast. Beijo grande.